Os projetos beneficiados pela lei de incentivo ao esporte receberam o certificado de aprovação para o ano de 2014. Iniciativas de sucesso como o do críquete e o do tênis de mesa serão continuados, enquanto outros fazem a sua estreia. Através da lei, a Secretaria de Esportes irá repassar 304 mil reais para que os empreendedores façam de suas ideias uma realidade. Para esse ano são 304 mil reais para esses 23 projetos e tenho certeza que para o ano de 2015 nós vamos ter a possibilidade de aumentar de 1% para 2%, chegando a mais de 600 mil reais do ISSQN para a lei de incentivo ao esporte. O Secretário Municipal de Esportes destacou também a importância dos projetos para a cidade. Vamos ter vários projetos novos sendo contemplados várias e várias pessoas que não estavam sendo atendidas no ano de 2013. O tênis de mesa praticando cidadania foi um dos contemplados com o certificado. A iniciativa leva o esporte a 80 crianças no bairro Jardim Kennedy II. A gente passa todo o conteúdo do projeto, todos os valores sociais como também a parte técnica do esporte para que as crianças aproveitem, tenham uma oportunidade de aprender um esporte diferente e se divertir. E segundo o idealizador, o projeto chega ao seu quarto ano com novidades. A partir de 2014 vai tentar inserir algumas crianças no circuito municipal, regional, até mesmo a nível estadual, para que eles possam disputar alguns campeonatos. Outra iniciativa que recebeu a autorização para 2014 foi a do críquete, que com a parceria da Prefeitura de Poços, leva o esporte para 500 jovens e crianças da cidade e poderá, através dos investimentos da lei, dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido. O projeto de críquete que faz uns três anos nós temos impostos de caldo, que vem crescendo cada ano mais. Com o apoio da Prefeitura, este ano vai ser melhor ainda. 2014 vai ser um bom ano para o críquete. Desculpe. Obrigado.